Alguma vez você já se perguntou porquê, quando olhamos o mundo natural ao nosso redor, vemos muito poucas linhas retas, mas ainda assim elas são onipresentes nos sistemas que desenhamos? Afinal, de edifícios a placas de circuito, elas parecem ser sempre a opção padrão. Uma maneira de entender isso é que os sistemas que desenhamos baseiam-se em uma compreensão científica e matemática do mundo, que inevitavelmente começou por descrever os sistemas mais simples e mais ordenados, isto é, aqueles que são compostos de formas e relações lineares. De Euclides a Newton, a ciência tem se concentrado nos sistemas ordenados de triângulos retângulos perfeitos e relações lineares de causa e efeito que podem ser codificadas em equações compactas. Assim, descrevemos o mundo real como uma espécie de aproximação a estas formas lineares perfeitas. Vamos dar uma olhada em alguns dos princípios básicos que sublinham a teoria dos sistemas lineares. Linear é basicamente uma palavra extravagante para a linha, e uma linha geralmente é entendida como o caminho mais curto ou mais direto de um ponto para o outro. Dizer que existe uma relação linear entre duas coisas é dizer que há uma relação direta de causa e efeito entre elas. Vamos ver um exemplo disso. Digamos que eu estou jogando beisebol e acerto uma bola com um bastão. Se fizermos um modelo desse sistema, vemos que a energia fornecida pelo meu balanço do bastão será diretamente proporcional à saída do impulso da bola, à medida que ela sai na direção oposta. Este é um modelo simplificado, mas ilustra a relação direta ou linear entre causa e efeito. Meu balanço do bastão e o movimento da bola em resposta. Há, naturalmente, muitos exemplos de sistemas lineares, particularmente dentro da física. Mas podemos capturar a lógica subjacente aos sistemas lineares em geral com um modelo que possui apenas duas regras simples, chamadas de princípios de superposição. O que afirma, em primeiro lugar, que a saída para o sistema será sempre diretamente proporcional à entrada. Então, se houver uma relação linear entre a quantidade de combustível que eu coloquei no meu carro e até onde ele irá, bom, se eu colocar duas vezes mais combustível no carro, ele andará duas vezes mais. E em segundo lugar, se adicionarmos dois ou mais sistemas juntos, então a saída desse sistema combinado será simplesmente a soma das duas saídas dos sistemas originais. Então, digamos que temos duas fábricas de trator produzindo um milhão de tratores por ano. Bom, se as fundirmos, teremos uma fábrica que produzirá dois milhões de tratores por ano. Os sistemas lineares são deterministas, o que significa que, se conhecemos seu estado atual, podemos determinar completamente seus estados passados e futuros. Isso pode ser visto traçando um sistema linear como um gráfico, que sempre será retratado como uma linha reta. Embora a modelagem de sistemas lineares tenha provocado muito sucesso em muitas áreas e muitas vezes é uma aproximação muito boa, a realidade é que vivemos em um mundo com ecossistemas, economias, sociedades e sistemas físicos que não são governados pelos princípios da superposição e, portanto, são o que chamamos de não-linear. Um exemplo de não-linearidade pode ser estar ouvindo duas de suas músicas favoritas ao mesmo tempo, porque existe uma relação de interferência entre elas, os resultados da experiência não serão uma equação simples de adicionar o prazer de ouvir a cada uma independentemente. Isso ilustra como a não-linearidade surge sempre que existe alguma relação entre elementos dentro do sistema que pode ser sinérgica, tornando a saída do sistema maior do que a soma de suas partes, ou uma interferência, tornando a saída menor do que a soma de seus componentes individuais. Para ilustrar isso, vamos dar um exemplo de quatro trabalhadores que produzem roupas. De forma isolada, cada costureira pode costurar uma determinada quantidade de roupa dentro de um dia. Agora, se juntarmos as costureiras, podemos obter um dos três resultados. Em primeiro lugar, elas podem não interagir muito uma com a outra, o que significa que o todo seria simplesmente a soma de suas partes individuais. Mas é igualmente provável que elas possam formar algum relacionamento cooperativo, que permite que cada uma se especialize em uma função particular, tornando-as mais eficientes como um todo. E, portanto, a saída do sistema será maior que a soma de suas partes, devido a essas relações sinérgicas. Ou, inversamente, elas podem começar a conversar uma com a outra, fazendo pouco trabalho e, portanto, a produção total seria menor do que a soma das saídas individuais devido a essas relações de interferência. A não-linearidade também pode surgir a partir de loops de retroalimentação, pelos quais um mesmo processo é iterado com a saída sendo alimentada de volta como entrada para o próximo ciclo. Um exemplo clássico disso é o juros composto, onde, no final de cada período, o saldo acrescido de juros é alimentado de volta à fórmula para calcular o próximo ciclo de acumulação de juros. As funções de iteração são um conceito importante dentro da ciência de não-linearidade, e foram usadas para criar um novo tipo de geometria, denominada geometria fractal, na qual a iteração de uma função simples gera padrões de aparência orgânica irregular, que podem modelar muitas das formas geométricas que vemos na natureza, como, por exemplo, estruturas de conchas e formação acidentada de montanhas. Nesses sistemas não-lineares, a superposição falha, o que significa que não é possível quebrar o sistema em subproblemas menores e depois adicionar suas soluções. Devemos considerar um problema não-linear no total. É essa necessidade de abordar os sistemas não-lineares como um todo que está dando origem a novas abordagens mais holísticas de ciência, que estão se desenvolvendo sob o termo ciência dos sistemas complexos, ou complexidade. A não-linearidade, em todas as suas formas, é o coração de muitos dos desafios do século XXI para a ciência, principalmente quando tentamos ampliar o nosso quadro científico para além da sua dependência da teoria dos sistemas lineares, de forma a encontrar novas maneiras de abraçar o mundo complexo em que vivemos em seus próprios termos irregulares e imperfeitos.